Alô Recife Companhia do carypso Vamos dançar Recife! Itacalô, Itacalô! Refrescita, moçada! Onde vai, amor? E cadê o vinho dos meus gatinhos? Que sedução! E cadê o vinho dos meus gatinhos? E cadê o vinho dos meus gatinhos? E cadê o vinho dos meus gatinhos? E cadê o vinho dos meus gatinhos?